E aí pessoal, eu sou o Júnior Araújo e hoje eu vou passar pra vocês aqui um lick pra vocês pegarem o conceito. Não necessariamente vocês precisam fazer esse lick do jeito que eu tô fazendo, mas o ideal é vocês pegarem o conceito, beleza? Então o lick é isso aqui ó, é com ligados. Vai ser na escala de Mi menor ou Sol maior, né? Ó. Percebe que o lick é na diagonal. Ó, mais uma vez. Vou tocar mais uma vez. Então, o que acontece? Aqui eu tô usando a escala de Sol maior, né? Ou Mi menor na diagonal, ó. No caso, como termina em Mi menor, é Mi menor aqui a escala, né? Então vê só, o lick é isso aqui ó. Então, o lance é de eu pegar o conceito, certo? Não necessariamente você precisa fazer o que eu tô fazendo aqui, mas vê esse conceito da gente ficar ligando e passeando no braço, né? Então, isso dá uma mobilidade muito grande, essa parte da escala diagonal que você vai ver muito no meu curso Guitarra Pro Rock, que o curso vai tá aqui embaixo, o link do curso pra você se inscrever e ser meu aluno, beleza? Então vê só, olha aqui o conceito. Percebe que nada mais do que a escala, sendo que aqui eu fiz algumas coisas, alguns, ó. Eu fiz aqui uns saltos, né, ó. Assim, no caso, ao invés de eu fazer a escala pura e simplesmente nota por nota, eu... Então aqui é pra tu pegar o conceito, né? Como eu falei, não necessariamente você precisa pegar esse lick, mas é pra tu abrir a tua mente. Então, eu já digo logo, se tu abriu aqui a mente só por essa explicação, só por essa explicação, já comenta aqui embaixo, dá o teu like, que eu acho que eu mereço, né? E comenta, né? Como eu falei, comenta, dá o teu like e se tu não for inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo pra galera que precisa entender isso aqui, beleza? Então, ó, mais uma vez eu vou fazer o lick, ó. Opa! Então, eu vou fazer aqui lento, né, e pra vocês entenderem como eu já percebi que, no caso, vocês estão falando, eu já percebi que, no caso, é a escala de sol na diagonal, então, ó. Sol barra mi menor, né? Vou ficar falando mi menor, porque a gente tá tocando em cima de mi menor. Então, aqui é pra você esclarecer na sua mente que não precisa você ficar preso numa região e você pode andar no braço da guitarra na diagonal, né? Então, é muito massa você fazer outros licks assim. Quem tá acostumado a ver as minhas aulas, vê que eu gosto muito de fazer licks andando no braço inteiro, né? Na diagonal e tal. Também na horizontal, escala de... Escala pentatônica, três notas por corda e por aí vai. E misturando os desenhos também, né? Então, assim, pra você não ficar preso, né? Que a gente que toca rock O legal da gente, quando for improvisar, eu criei uma frase e também quando a gente vai pegar muitas músicas aí que a gente acha massa você vê que a galera percorre o braço todo então, você estudando dessa forma vai ter uma uma fluência e vai ter uma facilidade muito maior pra pegar os solos e pra desenvolver a sua técnica na hora de você improvisar e de compor os seus solos, né? Fica muito mais vistoso fica muito mais audível fica muito mais musical em vez de você ficar preso ali Beleza? Mais uma vez, ó Como eu falei percebe que de vez em quando eu mudo, né? Mas eu mantenho essa estrutura de no caso, escala diagonal que é o mais importante Beleza? Então como eu falei esse vídeo esse link é mais pra abrir a sua mente não necessariamente precisa fazer igual mas é pra você ficar ciente de que você pode que você pode construir ideias assim dessa maneira, né? Não só com essa escala de mi menor ou sol maior mas com qualquer outra coisa Beleza? Então, um forte abraço mais uma vez se tu não for inscrito no canal se inscreve dá o teu like comenta aqui embaixo e vamos fortalecer a comunidade guitarrística me segue no Instagram Júnior Araújo guitarrista Beleza? Abraço